Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur, hoje eu tô aqui de volta pra poder mostrar pra vocês todas as novidades que vieram nessa atualização 5.3 do mapa RBR para o ETS 2 1.38. Além das novidades dessa versão, eu também vou comentar um pouquinho sobre o que vai vir nas próximas atualizações, então vem com o pai que é sucesso meu chapéu. Para essa atualização em específico, nós não tivemos tantas novidades assim para o mapa RBR, até porque o foco foi pra DLC do mapa RBR, a DLC Mato Grosso do Sul, que inclusive eu postei vídeo dela hoje de manhã e a equipe do mapa aí ficou focada 100% em trazer a DLC pra gente. Mas nós tivemos nessa versão aqui a compatibilidade com a versão 1.38, o mapa foi convertido pra essa versão, então como na versão 1.38 nós tivemos aí a adição do novo recurso gráfico SSAO, então agora que ele foi convertido aí, ele está funcionando certinho, inclusive com o SSAO ativado, que foi aquele recurso gráfico que veio na versão 1.38. O SSAO também eu já expliquei nesse vídeo aqui que está aparecendo pra vocês no card aí, mas ele é basicamente um recurso de sombras que melhora a qualidade delas, deixando muito mais densas, muito mais precisas e mais próximas da realidade. Mas claro, o recurso ele é pesado né, dependendo do seu PC, ele realmente vai despencar bastante o desempenho, mas é por isso também que o mapa recebeu otimizações aí, pra poder melhorar a sua experiência com SSAO ligado ou desativado também, mas agora ele está 100% funcional. Outra coisa muito bacana também que nós tivemos, foram melhorias nas scanners do mapa tá, muitas pessoas compraram o RBR, um tempinho depois que saiu a versão 1.37 dele, perceberam que não tinha os 3 caminhões né, essas scanners do mapa, e elas foram retiradas do mapa por um tempo, pra serem melhoradas, modificadas, agora a scanners 111, 112 e 113 receberam melhorias tá. Na scanners 111, nós tivemos melhorias na skin, ela tá muito mais bonita. Além disso, a scanners 112 e a scanners 113 também receberam melhorias aí, agora elas tem opção de chassis rebaixado e tanque cromado também, além de outras coisinhas aí. Nessa atualização, nós também tivemos a adição de mais um reboque, que é esse aí, que vocês estão vendo agora na foto. Esse é o novo reboque do mapa RBR, que já está na versão 1.38, você que baixar o mapa aí agora, já vai ter acesso a esse novo reboque gratuitamente. E pra essa versão foi isso, não tivemos novas cidades, não tivemos novos trechos no mapa RBR, somente na DLC tá. Para as próximas atualizações, nós vamos ter aí a continuação da reformulação no sul do Brasil, pra quem não sabe o mapa RBR tem no sul do Brasil, mas ela é bem simples, bem básico mesmo. E ele vai ser reconstruído aí, vai ser refeito né, pela equipe do mapa, pra poder ficar mais brasileiro, ficar mais compatível, digamos assim, com a qualidade que nós temos atualmente nas cidades mais novas tá. Tá, creio eu cara, que lá pra novembro, por aí, nós vamos ter aí a primeira parte né, o primeiro estágio dessa atualização do sul. Claro que também vai depender das atualizações do próprio jogo, se a SCS continuar lançando muitas atualizações em pouco tempo né, vai acabar atrapalhando um pouquinho o progresso. Mas, nós vamos ter também a continuação do estado de Minas Gerais, então se eu não me engano, pelo que foi dito ontem na live do Zalã, vai ter aí a próxima cidade de Conselheiro Lafayette, se eu não me engano. E a ideia é chegar até Belo Horizonte cara, que é a minha cidade, então eu estou feliz, estou ansioso também pra ver isso aí. Vai ficar pro ano que vem né, cidade de Belo Horizonte, mas se vai ter BH no mapa RBR, vai ter sim, vai ser muito da hora, quero ver como é que vai ficar essa simulação hein mano. E eu vou poder dizer, porque eu moro em BH, então mano, eu vou tacar o pau se tiver ruim. Brincadeira, não é assim não. Ainda bem. Vamos ter também a continuação do estado de São Paulo, com a cidade de Americana, Araraquara, vai ter aí toda a continuação da Rodovia Washington Luiz, que tem lá no mapa Rotas Brasil completa né cara. Rodovia Washington Luiz está 100% no mapa Rotas Brasil, e agora o RBR também vai ter. E por último, mas não menos importante, também vamos ter aí a continuação na DLC do Mato Grosso do Sul. Ela vai receber a sua atualização, que na verdade serão várias né mano. A DLC, ela vai continuar sendo atualizada, vai continuar recebendo cidades aí nos próximos meses. Outra coisa também, e eu esqueci de falar, o tráfego do mapa também vai receber uma melhoria aí. O tráfego do mapa RBR, na minha opinião, não é tão bom, ela é bem simples né. Então, eles vão implementar alguns carros aí, vão implementar alguns veículos aí, para ficar mais bacana, beleza? E é isso aí gente, está feito para vocês o meu vídeo, da versão 5.3 do mapa RBR. Falei as novidades dessa versão, e também as da próxima versão. E se você quiser ver, tem esse vídeo aqui ó, mapa RBR, novidades para as próximas atualizações. Confere ele, que lá tem muita informação bacana, sobre as próximas versões que eu não falei aqui. Se você gostou do vídeo mano, não esquece do like, já aproveita e se inscreve também, e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para vocês, mostrando as novidades do Euro Truck e também dos mapas tá. Tamo junto galera, até o próximo vídeo, fui!